Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui novamente com o Naruto C, né? Eu sei que faz alguns dias que eu não trago aqui pra vocês Mas meu, eu tive que fazer muitas coisas aqui, galera Então se você gosta da série e quer mais Você vai ter que deixar o like pra uma pessoa Uma pessoa você vai ter que deixar o like Vou mostrar ela, ó Quando eu contar até 3 você vai ter que deixar o like E vocês vão ver o que ela vai falar pra gente, hein? E se vocês quiserem que eu traga ela aqui pra gravar comigo também Deixa o seu like e comenta aí embaixo, beleza? Porque, mano, é uma pessoa que eu gosto demais E ele vai fazer parte do meu time Uchiha, beleza? Porque eu sei que o Trevor tá fazendo a vila dele lá e tudo mais, né? Vamos lá, 3, 2, 1 e... Fala aí, Uizinho! Eu sou o Uizinho e eu tenho saída preto Vocês viram, né? Vocês viram? Ele vai ter o Sharingan preto, galera Uizinho vai ter o Sharingan preto, mano Imagina só como que vai ser isso, velho Meu Deus do céu Mas vou deixar ele suavão ali em cima Deixar ele quietão Eu peguei umas carnes aqui Beleza, velho Beleza, beleza, beleza Bom, vamos lá Porque eu tenho que continuar as missões aqui, velho E eu vou começar a fazer, mano Tipo, coisas que vocês querem fazer Tipo, o que eu faça, galera Por exemplo Ah, construir uma Dara gigante Ah, construir não sei o que Então me deixa aqui nos comentários O que vocês querem que eu faça na minha vila, beleza? E o Uizinho tá fazendo parte do meu time Então, mano, já é duas pessoas aí no meu time, né? Eu e o Uizinho, mano O Uizinho Uchiha, né? Vocês sabem, né? Que o Uizinho criou o clão Uchiha, né, mano? Que o Uizinho é um deus, né, mano? Vocês sabem O Uizinho é um deus, né? Olha, quem gosta do Uizinho, galera Deixa o like no vídeo agora Se você quer que ele apareça mais Porque ele só vai aparecer Olha, ele só me falou aqui, ó Só vai aparecer se rebentar o botão de gostei E bater recorde de gosteis nesse vídeo, beleza? Então vamos lá, mano Eu tenho alguns TPs, mano Pra distribuir Eu tenho muito TP, mano Na verdade, na verdade O porquinha Beleza, gastei tudo em ataque Meu Deus Beleza É uma coisa Eu não falo mais nada pra mim Eu não falo mais nada pra mim, não Beleza Qual a chance de eu morrer aqui? Qual a chance de eu morrer? Olha lá, vamos morrer Qual a chance? Bom, pelo menos o Gara não tá soltando o Jutsu Isso é bom Calma Ah, não tá, não Só eu falar, né? É só eu falar Que ele não tá soltando o Jutsu Que ele começa a soltar um monte de Jutsu aí Olha lá Beleza Beleza Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ai, vou morrer Não, não Vou morrer Ai, meu Deus do céu E o Rizinho tá ali Suavão lá dele Suavão Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou, mano Ir atrás de TP, velho Porque eu acho que eu não vou conseguir matar ele assim, velho Não vou conseguir matar o Gara assim, mano Porque Que ele não Tô com pouca vida, tá ligado? Então vamos lá Vamos ver Deixa eu começar a matar isso Eu precisava matar mais mobs, tá ligado? Vai pegar TP Na verdade eu vou fazer uma coisa aqui Vou pegar aqui 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 Beleza Vamos lá Minha sombra fica mais forte, né? Vamos lá Vamos arrebentar ela aqui Vamos arrebentar que eu preciso ficar mais forte, mano Preciso ficar mais forte e ela ia me matar, né? Mas olha É Tá ganhando um pouquinho Beleza, então, galera Vou fazer isso, então, velho E eu já volto aqui com vocês, beleza? Meu Deus Galerinha Vamos lá, então Já spawnei o Gara ali Vamos lá, então Derrotar ele, mano Ih, eu tô envenenado Eu tô envenenado Sai, bruxa Oh, meu Deus do céu Tá, beleza Já coloquei o Gara ali Vamos lá, galera Vamos lá Contra o Gara agora Vamos ver se a gente consegue derrotar ele Se a gente tá um pouquinho mais forte agora, mano A gente tem que tá A gente tem que tá um pouco mais forte agora Pelo amor de Deus, mano Tô com bastante vida agora Agora eu aguento bastante porrada dele, mano Ai, mano Esse veneno tá Opa Desviei Isso foi bom Isso foi bom Ai, eu tenho Rasenga também, né, velho Boa, 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 boa Calma, calma, calma Um, três, dois, três, um Beleza, Rasenga Mas calma aí Calma aí, calma aí Que isso não vai ficar assim, não Isso não vai ficar assim Não vai, não vai, não vai, não vai Beleza Prepara outro Rasenga aqui já Beleza Vai outro Rasenga Outro Rasenga Ai, eu achei que tinha matado Matei Uhul Matei Boa, galerinha Agora só falta ele falar que agora Eu vou ter que enfrentar o Gara com o Com a besta de cauda dele Fica vendo Com a certeza que é isso Beleza Ah lá Aqui o Shukaku Beleza Beleza Que bioma que é? É, eu posso estartar já Ai, meu Deus do céu Qual a chance disso dar ruim, cara? Qual a chance disso dar muito ruim? Vamos lá Nossa, que louco Que louco Que louco Vamos lá Pelo visto o Shukaku não é tão forte, mano Só que ele deve ter muita vida, mano Ele deve ter muita vida mesmo Que louco esse Shukaku, mano Que louco mesmo Que louco Ele não solta jutsu? Solta Solta assim Solta assim, calma 1, 3, 2, 3, 1 Beleza Rasenga está pronto Opa Desviei Beleza Arrebentei ele com o Rasenga ali Belezinha Belezinha Aqui Vem até mim Beleza Vem Shukaku Vem Shukaku Vem Shukaku Eu vou arrebentar você Vem, 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 vem Ele não tinha tanta vida Porque eu acho que ele é grandão Tá ligado? Ele não consegue mais certas Mas olha que Shukaku louco, velho Meu Deus do céu, velho Que Shukaku da hora, mano Sério Eu estou impressionado O bom é que ele é altão, velho Ele não consegue me acertar, tá ligado? É só ficar embaixo dele Uma hora eu vou derrotar ele aqui Aqui Cadê? Meu Deus Eu isolei o Shukaku Meu Deus Que louco Que louco Que louco Que louco Que louco Calma Ficando sem chakra Ficando sem chakra Calma lá Olha, ele não tinha tanta vida minha, mano Da hora isso Da hora Porque o galera era muito forte, mano Mas quem era forte mesmo era o Maroto Meu Deus O Maroto tinha que, mano Mano, foi muito difícil Sério Muito difícil mesmo Beleza Acho que já está quase derrotando o Shukaku Aí, beleza Derrotamos Derrotamos Foi mais tranquilo essa parte do Gaara, né, mano Porque o Gaara, mano Querendo ou não Ele é forte Mas, mano Ele não é tão forte como o Naruto, né, velho Beleza Bom, galera Eu vou começar a fazer agora Alguns equipamentos nisso Pra gente ficar mais forte agora, né Preciso de alguns irons aqui, velho Beleza Deixa eu vir aqui, ó Fazer Assim E faço algumas shurikens, né Eu acho que é bom isso Pra gente atacar de longe, né, velho Tipo, o Kiruna não vai ser bom, velho Sei lá Vou fazer algumas shurikens aqui A gente perde ela Bem provável que sim, né Quando joga Eu posso pegar de volta É, pelo visto A gente perde ela Não consegue pegar de volta, né Beleza É O que eu quero fazer agora também é Deixa eu ver aqui Precisa de De Coro Não é coro de vaca É Eu acho que é, mano Coro de vaca Eu precisava de coisa de vaca, mano Só que eu não tenho, velho Eu acho que não vai ter, mano Por aqui perto Tá O que mais eu posso fazer? Eu posso começar a fazer uma pequena espada Eu vou precisar pegar vaca, mano Eu vou precisar pegar vaca Não é possível isso Cadê vaca? Ovelha eu tenho pra caramba Eu preciso de vaca, mano Vaca, 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 vaca Será que eu matei todas as vacas aqui perto? Não é possível, cara Não é possível que eu fiz isso Que eu matei todas as vagas aqui perto Que droga Não é possível isso Não é possível isso Vaca, vaca Ali tem vaquinha Ali tem vaquinha Oi, gente Tudo bom? Tudo bom, meninas? Deixa eu ver aqui Dropa Não droppou Tinha uma vaca E não droppou Que eu queria Beleza Deixa eu dar uma olhada É, pelo visto não vai ter vaca assim tão fácil, hein, velho Caramba Só pra eu querer uma vaquinha Ah, mano Tá, tá Não tô gostando disso, não Não tô gostando disso daqui, não Ah, planície Planície deve ter, mano Não é possível Que em planície não vai ter vaca Ah, tem uma vila aqui É, vila lá do começo Caramba Será que o Trevor tá por aqui perto, mano? Será que ele tá por aqui perto? Seria legal a gente achar a base do Trevor, né, mano? Pra ir lá dar uma zoadinha Ia ser muito legal se a gente acha, velho Calma, deixa eu comer aqui Vou dar uma procuradinha, mano Será que a gente encontra? Beleza Beleza, tá Acho que vai ser difícil encontrar, mano Ó Tem comida aqui, mano Vou pegar isso daqui Será que o Trevor não pegou isso daqui também? É, ele pegou, né, donadinho? Inconveniente Pegou Ah, que danadinho Então ele veio pra cá Ó, aqui tá rapelado Tem que ter que... Opa Opa, encontrei alguma coisa Encontrei alguma coisa Isso está me cheirando, Trevor Isso está me cheirando, Trevor Deixa eu dar uma olhada aqui nos bagulho dele Deixa eu dar uma olhada nos bagulho dele aqui Olha que louco que ele fez Caramba Olha que ele tem coisinha de ovelha e tal Que louco ele deve fazer a vila dele mesmo, velho Olha que da hora Que da hora, mano A casa dele é tipo o bagulho do Hokage Caramba Caramba Que louco, velho Que louco Olha, ele tem um monte de lã e tal Caramba Será que ele tem pele de vaca? Vamos ver Vamos dar uma olhada Não tem Vamos ver o segundo andar Eita, ele tem um carinha aqui Gabriel P Quem que é Gabriel P Não sei Mas beleza Deixa eu ver Tá, não tem nada pra cá Aqui não deve ser a casa principal dele, velho Deve ser tipo só uma coisa que ele quis fazer, tá ligado? Cadê a casa principal dele? Será que é pra cá? Será que aqui é a casa principal dele? Acho que é, hein? Acho que é, hein? Acho que é, ó Catana Blade Vamos dar uma olhada aqui Mas o que danadinho tem? Um bagulhozinho da hora Da hora também Caramba, ele tá fazendo um bagulho bem da hora, mano Bem da hora mesmo Vamos ver onde que liga isso daqui Ah Onde que isso daqui vai? Onde que isso daqui vai? Ah Cyber Pose E aí, Cyber Pose Não sei quem é tu Mas, sei lá Deve ser algum amigo do Trevor Não sei Deixa eu ver Onde que vai? O que que é isso? Que bagulho louco que ele tá fazendo aqui, né, mano? Eita, pô Achei que era o Authentic, mano Achei que era o Authentic Caramba, que da hora, velho Mano, eu vou começar a fazer uns bagulhos assim loucos na minha base, galerinha Cês querem? Ah, eu vou começar a fazer uns bagulhos loucos Achei que o bagulho era só ficar mais forte Papum Vou começar a ficar a fazer uns bagulhos loucos Cês querem, galerinha? Então, mano, comentem aí embaixo O que que vocês querem que eu faça no próximo episódio Que eu vou focar mais nas construções Então também, velho Ah, não vou ficar pra trás, não Ah, não vou ficar pra trás, não Ih Então, mano Comentem aí embaixo o que vocês querem que eu faça, beleza? Que eu vou fazer também, mano Vou começar a fazer uns bagulhos loucos também, mano Porque pra quem não sabe, galera Eu já fui o construtor oficial de um servidor, mano De pixel art Então, mano, eu sei fazer uns bagulhizinhos, tá ligado? Eu sei me virar em construção, velho Então, mano Quem quiser, velho Dê-lhe aqui nos comentários O que vocês querem que eu construa Mas, mano Deixei coisa relacionada ao Uchiha, por exemplo Tá ligado? Porque eu sou o Uchiha Uizinho também Como vocês sabem E agora o Traor tá fazendo Konoha Que louco, mano Então, velho É isso aí, galerinha O vídeo de hoje foi isso Espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Se curtiu já sabe Deixa o seu like favorito aí embaixo Porque é muito importante mesmo pro vídeo E pro canal O Traor tem uma vaca aqui? Não tem Então é isso aí, galera Valeu Falou Tchau